Estudar já é difícil. Agora imagine ter que se preocupar se as pessoas gostam ou não de você. Ops! Olha só o que você fez, garota! Molhou minha blusa toda! Ai, desculpe, já vou indo. Tá pensando mesmo que eu? Já vou fazer meu dever de casa agora, antes que eu me esqueça. 3, 2, 1, e já! Veja só quanta água! Ela vai ficar super molhada. Pronto, isso vai ensiná-la a prestar mais atenção. Meu dever de casa tá destruído também. Odeio não ser popular. Prontas para a prova de biologia? Ei, Brian! Nossa, olha só aquela máquina! Deve ser do David. O cara mais popular da escola. E também o mais babaca. E aí, manés! Quem ele pensa que é? Os nerds não estão atrasados para a aula de matemática? Bum! Por que ele é assim? Acho que passou da hora de dar uma lição nesse cara. David! Paul! Desculpe incomodar, mas esse carro aqui não é seu? Alguém o arranhou. Meu carro! Vocês estão lindas hoje, meninas! Opa! David? Nem pense nisso! David! Não! Ninguém vai me deter! Meus olhos! Ai! Onde você está indo? Oh, meu amor! Quem é que fez isso com você? Meu bebê! Ele está chorando! Não acredito! Peraí! Isso é um adesivo? O carro não está arranhado! Malditos nerds! Fora de dar o fora! Adiciona algumas linhas extras aí? Sim! Isso é hilário! Oi, pessoal! Meu Deus! É a Kate! Quais são as chances? É como se invocássemos o fedor! Sim! Aqui está chorando mal mesmo! Ela não entende! Kate, você já viu isso antes? Aqui! E recebo a você! Não tenha medo de usar demais! Obrigada! Eu acho! Kate! Passa debaixo dos braços! Vamos! Vamos para a aula! Ei! O que é isso no espelho? Kate é fedorenta? O quê? Eu cheiro mal? Eu não sinto cheiro nenhum! É melhor apagar isso! Ok! Vamos tentar com a manga! Não está saindo! Não está saindo! Algo tem que funcionar! Talvez com água? Torneira estúpida! Erros nunca funcionam! Não dá para usar! Agora todos verão isso! Pegue isso, Kate fedorenta do espelho! Não suporto nem olhar para você! Ei, espere! Está saindo! Foi o desodorante? Vamos tentar de novo! Foi o desodorante! O marcador está saindo bem fácil! Não sobrou nenhuma única mancha! Excelente! Crise evitada! Mas você sabe o quê? Talvez seja a hora da minha própria arte! Só vou pegar meu marcador! Vou colocar meu nome de volta aqui! Feito! Uma arte muito melhor, na minha opinião! Ei, olhe! Lá está ele! Bem ali! Eu? Olá, todo mundo! Você não! Saia do caminho! Espere! O que todos vocês estão dizendo? Ok! Eu vou sair! Isso mesmo, pessoal! Eu cheguei! Melhor sacudir todo o cabelo do capacete! Perfeito! Agora estou pronta! Que maneiro! E ele com a bicicletinha? Sério, pessoal? Inacreditável! Espere! Ai, meu Deus! Ela está vindo aqui! Ei, deixa eu te contar algo! Uau! Isso parece ótimo! Nossa! Você dirige tão rápido! De jeito nenhum! Como ele subiu na moto dela? Ah! Parece que eles são amigos! Que legal! Ok! Você está pronto? Vamos lá! Com licença! Vamos passar! Vocês viram isso? Certo, turma! O teste começa agora! O quê? Isso vai ser tão fácil! Como posso saber de todas essas coisas? Talvez eu possa ver as respostas dela daqui! Ah não! O braço dela está na frente! E agora? Ela virou a prova e eu não consigo ver! Ainda não está bom! Por que trapacear é tão difícil? Sim! Perfeito! Estou vendo tudo! Nem pense nisso! Nem pense nisso! Faça seu próprio teste! Ela se acha tão maravilhosa só porque estudou? Eu tenho uma boa ideia pra me vingar dela! Vou amassar esses pedaços de papel! Tiro perfeito! Bem na cabeça! Ei, Betty! Aqui está! Por quê? Por que você está me dando seu lixo? Não, não, não! Não fui eu! Foi a dela! Betty! Eu não posso acreditar que você esteja mentindo assim! Betty! Saia da sala! Mas eu... Isso não é justo! Tchau, Betty! Até logo! E assim? E assim? Tcharamá! Aham! Isso aí! Nossa! O que ela está fazendo? Ei! Para com isso e dá uma licencinha! O que você está fazendo não está bom! Você precisa de outro tipo de vídeo! Ok! Pronta? Vamos lá! Encosta no meu dedo! Uou! Aqui vamos nós! Muito melhor! Agora a gente está pronto pra arrasar! Não consigo ver! Melhor pegar meus óculos! Uau! Ficou ótimo! Muito obrigada! Sem problemas! É para isso que eu estou aqui! Ai meu Deus! Olha isso! Sério! Olha esse TikTok! Elas estão assistindo meu vídeo! Já tem um montão de likes! Acho que finalmente descobri algo que sou boa! Aham! É realmente impressionante! Olá Matt! Isso é uma nova pulseira? Ficou muito bem em você! Eu posso dizer que você está trabalhando duro! Vou tirar algumas fotos disso! O que a Kate está fazendo aí? Ela está tirando fotos do Matt? Ela se acha tão esperta! Me dê isso! O que você pensa que está fazendo? Ah não! Ela vai mostrar pra ele! Matt! Olha o que a Kate estava fazendo com o telefone dela! Espere! O que é isso? Uma selfie? Ah! Ufa! Salva por uma selfie acidental! Jennifer! O que é isso? Não vejo qual é o problema! Além disso, que tal devolver o telefone pra Kate? Ai, tudo bem! Aqui está seu telefone, Kate! A Jennifer é sempre tão má comigo! Mas ela estava certa dessa vez! Ainda assim, será o meu segredinho! Parecia que ela estava tirando fotos suas! Jen, isso já chega! Eu vou falar com ela! Ei, Kate! Desculpe pela Jen ter pegado seu telefone! Ela pensou que você estava... Você estava tirando fotos de mim! Eu sei! Sim, me desculpe! Nossa, está bem! Mesmo! Deixa eu te mostrar algo! Essa é a foto de capa do meu telefone! Essa sou... Sou eu! No seu celular! Ai, meu Deus! Está ficando quente aqui? Tocou o sinal! A aula de ginástica acabou! Posso te acompanhar até a sua próxima aula? Sim, seria bom! O que acabou de acontecer? Não é justo! Eu odeio esse dia! Posso ter O que acabou de acontecer? Então, eu estou terminando... Eu estou te demandando do meu telefone! Então, eu vou te Onzea! Eu vou te ver! Vou te ver! Obrigado.